E vem pra cá, hein? A gente fala agora sobre economia. Comprar os produtos de primeira necessidade está quase 2% mais caro. É o que revela o levantamento mensal feito pelo Diese. Aracaju é a 22ª capital com o maior custo da cesta básica. Em abril e maio houve aumento no valor médio do feijão, da carne, do tomate e do pão. Tudo o que eu gosto. Balança, Sergipe! Dona Irassema tem na ponta da língua a lista dos itens da cesta básica que estão mais caros. Aumentou farinha, aumentou feijão, aumentou tomate que estava barato, agora está bem caro, entendeu? E Dona Irassema tem razão. Estudo divulgado pelo Diese esta semana mostra que o valor da cesta básica na capital sergipana no mês de maio apresentou alta de 1,96% se comparado ao mês anterior, abril. E os vilões foram o tomate, banana, carne bovina de primeira e o feijão carioquinha. Os feirantes dizem que no caso do feijão tem uma explicação para alta. O feijão, a maioria da lavoura da gente vem toda da região sul. Como lá estava chovendo muito, aí a engiada perdeu a maioria da safra lá. Por isso que eu venci aumente, entendeu? E na hora da compra, os feirantes têm ouvido muitas reclamações e até mesmo percebido a redução das vindas. Reclama, né? Porque o pessoal está atrás do mais em conta hoje. A situação está ficando difícil, né? E se está tudo caro, o jeito é buscar alternativas para economizar. Seu José Oliveira tem uma receita infalível. Pesquisar é pechinchar, né? Na hora de comprar. Eu aqui mesmo estou pechinchando com ela aqui. Ela disse que era R$ 2,50, fez a R$ 2,00. Quando as coisas aumentam, a gente precisa comprar menos. Porque não dá para comprar a quantidade que sempre comprava. E o que a gente gasta de sola de sapato para pesquisar já fica por conta, né?